Olá, olá, maçal khair, marhaba pessoal, kif kuni, inshallah, maçutim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Faliárabe, ahl al-sahla, e ahl al-sahla em dobro, pois hoje é o nosso primeiro encontro da décima segunda semana do árabe, o alhamdulillah, muito obrigado pela sua presença, vejo que já temos várias pessoas aqui, muito obrigado pela presença, inclusive antecipada, como teremos, temos e teremos novos convidados por aqui, permitam-me rapidamente me apresentar, meu nome é Jihet, sou brasileiro nascido no glorioso Rio Grande do Sul, gaúcho, bá, professor de idiomas há mais de 29 anos, comecei em 1994 numa escola de inglês, sou autor de seis livros para ensino de inglês e árabe, responsável por esse maravilhoso canal Faliárabe, o maior da América Latina para ensino da língua, já estamos aqui mais de 250 mil inscritos, com mais de 870 vídeos e mais de 16 milhões de visualizações, sou também responsável por cinco plataformas de ensino de árabe online, árabe conversação e árabe escrito, meu muito obrigado pela sua presença, hoje nosso primeiro dia, eu vou ler rapidamente a programação, afinal nosso primeiro encontro, hoje então é uma live aberta, o link, digo, a live está sendo transmitida aqui pelo YouTube e qualquer um pode apenas entrar e assistir, porém amanhã, segunda-feira, vão subir aqui duas videoaulas com link fechado, para você poder assisti-las, precisa estar inscrito na Semana do Árabe, que é totalmente gratuita, a inscrição só precisa do seu nome e o seu e-mail, se você não está inscrito ainda, por favor, fica aqui comigo agora, vamos nos divertir com muita informação nesta videoaula em Shawa, e ao terminar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link, convite para Semana do Árabe, convidado VIP, você clica, preenche com seu nome e seu e-mail, basta isso, isso porque, senhoras e senhores, além de aulas fechadas, vai ter live fechada só para convidados, e dessa vez, sabe o quê? Teremos um super sorteio, sim, vamos sortear entre os convidados, cinco livros Fale Árabe, cinco livros autografados, e eu costumo dizer, sabe o valor de um livro desses autografado? Exatamente o valor dele não autografado, mas vai com muito carinho e amor, além dos cinco livros, nós vamos sortear um pote de doce, vindo lá do Líbano, vamos sortear uma caixa de chá árabe, você vai poder fazer um chazinho árabe em casa, delícia, e vamos sortear o papiro árabe, o papiro vindo lá do Egito, maravilhoso, eu estou rindo aqui, porque desde que a gente divulgou, já recebemos várias mensagens por e-mail e pelo Instagram, o pessoal dizendo assim, professor, para de amassar o meu papiro, tenha cuidado, enrola com calma, então, eu estou agora, né, todo cuidadoso com o papiro para não brigarem comigo. Então, hoje, nosso primeiro encontro, deixando bem cá, claro, é aberto, amanhã vão duas super vídeo-aulas, e te digo mais, as vídeo-aulas de amanhã vão com exercícios para você baixar, tá? Aqui estão, amanhã vai ter exercício de árabe conversação e árabe escrito, gratuito, para você baixar, mas precisa estar inscrito na Semana do Árabe, então, se você não o fez, por favor, faça-o. Hoje, então, live aberta, amanhã duas vídeo-aulas árabe conversação escrita, terça-feira mais uma live dessas, quarta-feira uma live fechada, na quarta-feira a live vai ser mais dedicada para alunos, convidados que fizeram os exercícios, para a gente corrigir e comentar, quinta-feira mais uma live, inshá-la. A maioria da Semana do Árabe é ao vivo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente preparou muita coisa legal. Quem acompanha aqui há algum tempo, nós estamos na 12ª edição, e nenhuma é igual a outra, é ou não é, pessoal? Nessa daqui, olha isso, olha isso, os conteúdos para as lives, tem? Comidas árabes, receita de doce e comida, sobre o bistec, você conhece bem, piadas árabes, piada de brimo e piada da vida real, ossos do ofício, interagir com eles, brincadeiras de completar frase, como se diz em árabe, ditados, gírias e provérbios, eu vou dizer para vocês, está muito divertida, muito divertida. Como sempre neste canal, a gente tenta transmitir a mensagem, que é séria, tem conteúdo, mas de maneira descontraída. Deixa eu dar, já tem 110 pessoas, gente, muito obrigado. Obrigado, eu soube que o Fantástico hoje começou mais cedo para não bater de frente com a gente. Muito obrigado pela presença. Antes de entrar ao vivo, eu bati o olho aqui, só para vocês entenderem. Eu estou longe da tela principal. Para eu ver quem está aqui e comentar, eu tenho que pegar o celular e olhar. Antes de entrar ao vivo, eu vi que já tinha gente. Um abraço especial aqui para a Alzira Fadul, a Ashkar, Sueli Ashkar, Lilo Aguiar, Marta Habib. Eu sei que já tem muita gente conhecida. Desculpe se não citei seu nome ainda. Mas olha só, obrigado, gente. Olha, a Janete Elias, a Marta Habib, a Vânia Barbosa, o Fábio Fabinho, a Maria Lindinês, o Mauro, a Karen, a Sueli, já mandei um oi. Muito obrigado, gente. Bem-vindos. Então, olha só, por favor, dê seu like. Eu vou explicar que não é um charme, não. Ajuda, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do que estão vendo e vai mostrar para mais gente. Então, aqui embaixo tem a mãozinha. Por favor, clique nela. Ou faça um comentário. Manda um marhaba aqui para mim, que eu leio o seu nome também, é claro, com um prazer. Tá bom? Bem-vindos, quer ver? Capital Loyalty, Gilzimar, Amin, Isvânia, Lani, Omar Salem, Didio, Maria Holzmeister lá dos Estados Unidos, Flórida, o Marcelo e a Mariene. Eu já sei que são eles, porque é um Salem quilométrico. Eu e o Marcelo e a Mariene estamos competindo quem faz o Salem mais longo. Me aguarde, eu estou longe do teclado. Vinícius, Arleu Sarla, Luzia, Adriana, obrigado. Isso, gente, bota um oi, bota um marhaba. Pede um abraço para a sua sogra, para a sua tia. Hoje é domingo, deve ter mais gente na sala. E o pessoal está com o celular na mão. Pede para entrar. Eu sei que você está me assistindo, mas, de repente, a pessoa do seu lado, entra aí na live do professor, dá um oi. Vamos ajudar a professora aqui. Tete, Jubar, Mark, Renan, Isvânia, Emir, Taufik, Ducinéa, Jorge Paraneto, esse é sócio. Dr. Jorge, Gesiel, Rosalvo, Patrícia, muito obrigado pela presença. Então, olha só. Essa primeira live, inshallah, com muito conteúdo, muita diversão, porque a gente que não quis fazer alguma coisa engessada, só com conteúdo. Então, eu falei, gente, vamos separar umas piadas, algumas histórias reais que aconteceram comigo, que sou brasileiro, mas filho de árabes, nome Jihad, vou contar para vocês umas histórias muito legais, verdadeiras, engraçadas, giras e ditados, como se diz, a gente vai brincar muito, aqui, né, vamos interagir. Para deixar claro, então, para quem está chegando, se eu não vejo toda hora o seu comentário, porque se eu não estivesse segurando o celular, não estou vendo, tá? Está muito longe para mim. Carla Socker, obrigado pela presença. Renata Hanna, Nara Noro, Rossana, Zunker3, Pontas, Minas Gerais, Isabel, Kelly, olá. Hércules, bem-vindo. Do outro lado da cena, Marhaba, Thiago, quer muito aprender árabe, está no lugar certo. Angélica, bem-vinda. Bem-vindo a todos. Então, vamos lá. O que a gente pode começar fazendo? Então, até para ficar claro assim, gente, até para a gente ter uma certa dinâmica, quando eu largar o celular, eu não estou mais vendo o que você está digitando. Então, se você tem uma pergunta, se você tem um comentário, se você quer interagir diretamente comigo, espera só um pouquinho, quando eu pegar, a gente fala mais. Claro que você pode continuar mandando o teu Marhaba, registrar a sua presença, o nome da sua cidade, por favor, isso ajuda a gente. Então, olha só. Vamos começar com um ditado árabe? Vamos? Ditado, giras e provérbios? Vamos? Olha só. Eu vou mostrar um pouquinho mais longo e um curtinho, tá? O mais longo, eu acho que eu já ensinei aqui no canal, afinal, chamo 870 videoaulas, é bastante coisa, é aquele que diz assim, olha que bonito, E aí, dos que estão presentes, quem é que sabe o que eu estou falando aqui nesse ditado árabe? Vamos ver. Vamos interagir. Imagine-se numa enorme sala de aula, não precisa levantar a mão, já grita aqui se você sabe. Quer ver? Ó, o Vitor está em Portugal. Obrigado. Claro que pode, Vitor. Candidatar-se à Semana do Árabe? Claro, Vitor. Fica comigo aqui na live. Depois que ela... Quando ela terminar, aqui embaixo na descrição do vídeo. Ó, gente, eu vou mostrar aqui que é a descrição do vídeo. Você está me assistindo? Depois, não precisa ser agora. Depois. Você aperta em mais, de novo aperta em mais, clica em mais, aí aparece aqui, ó, em azul, o convite da Semana do Árabe. Você clica de onde você estiver do mundo e vai aparecer esse convite, garanta a sua vaga, precisa só nome e e-mail, tá bom? Ok? Mas não faça isso agora. Fica aqui comigo, tá bom? Depois você faz. Vamos lá. Ó. Marhaba André Correia. Marta Habib já colocou, Viva Muito, Veja Muito. O Jorge Farah, Viva Muito, Veja Muito. Isso mesmo. Esse pessoal que está falando com vocês aí, o Jorge, a Marta, não viste, tem mais gente, são os pioneiros aqui do canal. Muito obrigado. Viva Muito e Verás Muito. O verbo é irish. A gente já vê muito o verbo eskun, eskun, literalmente morar, morar. É irish. Viver. Viver. Repita. Galera, quando eu coloco o risquinho em cima é para esticar o som da vogal. É irish. Repita, por favor. Vai. Na sala. Os seus pais estão assistindo o quê? Faustão? Luciano Huck? Não tem problema, fala em voz alta, vai. Iish. K'tir. Viva Muito. Bitxu, K'tir. E Verás Muito. Ah, mas eu vou mostrar outro aqui, curtinho, de quatro palavras. Vamos ver se você sabe o significado e como é que eu uso. Olha esse. Bem, só para... Aqui você entendeu, né? Poxa, Viva Muito e Verás Muito. No Brasil, às vezes a gente fala assim, Rapaz, eu vivi, não vi tudo ainda. Sabe? Quando você vê uma coisa que te choca. Né? Iish. K'tir. Bitxu. K'tir. Vamos ver a próxima. Atenção, pessoal, e pioneiro. Do. El. Mai. Vírgula. Mai. E aí? Do. El. Mai. Mai. Será que vocês sabem? Vai pensando e comenta enquanto eu dou essa eu conheço. A minha querida esposa. Obrigado, amor, por dar um like. Capital Watt. Karim, qual a diferença entre esse com o Nissekin? Já te conto, Karim. Peraí. Marta Habib. El. Eu sou. Marhaba. A Hércules. A Sabar. Mufteh. Para. Jó. Hércules já mandou aqui um outro ditado em árabe. Eu vou traduzir para vocês. A paciência é a chave não do sucesso. Mafraj. É. A saída da escuridão. El. Mafraj. Se dar bem. Sair do aperto. Tá? Bonito, hein, senhor Hércules? Vamos lá. Sou de Ubatuba, Djalma, Arlau Sarla, Vinícius. Ah, o Vinícius, quando a pessoa é teimosa. Ó, o Vinícius já já deu sentido. Mas e o significado, Vinícius? Vamos lá. Bruna, seja bem-vinda. Arlau Sarla. Manda eu para o meu neto, Heitor, Hanna. Ele tem cinco anos e está falando árabe. Ó, ele está assistindo a gente, Renata. Um beijo e um abraço para Heitor. Você está me assistindo, Heitor? Beijo. Vinícius, Bata na água, é água. Bah, Vinícius sabe tudo. Sou Maia Saleh, de Curitiba, seja bem-vinda. Juscelia, boa noite. Ó, outro lado da cena. É necessário escrever para ser fluente? Não. Eu já vou respondendo aqui o do outro lado da cena. Como você pode ver, nós temos um método, não vou dizer revolucionário, porque eu já tinha visto que nos anos 90, muita gente estava aprendendo o mandarim chinês através da transcrição fonética. Você consegue ler isso aqui, não consegue? Do, el, mai, mai. Tradução. Bata na água, é água. Acertou o Vinícius. A gente usa quando a pessoa do outro lado é teimosa, não está querendo entender, não está querendo acreditar no que a gente diz. E você diz, não adianta, moi, moi. Bata na água, é água. Não tem a ver com a nossa água mole, pedra dura, tanto bate e até que fura, porque nesse caso, quer dizer da persistência, que a água é mole, a pedra é dura, tanto bate. Não. Aqui, igual o Vinícius falou, a pessoa é teimosa. Você ensina, você fala, você explica e não adianta, ela não muda. Às vezes, até uma situação que ela passa e você fala, pronto, agora ela vai melhorar e está igual. Então, isso é transcrição fonética. Na escrita árabe, du, el, mai, vírgula, mai. Du, mai, mai. Então, respondendo aqui a pessoa que me fez a pergunta, a conta chama do outro lado da cena, você não precisa, se não quiser, aprender o alfabeto árabe para ser fluente com a gente. 60% dos nossos alunos hoje são alunos de conversação e não de escrita. Nós aqui separamos as habilidades da língua. você pode escolher falar e entender árabe rapidamente através da transcrição ou você pode fazer o curso de escrita onde você vai aprender a falar e entender, mas o foco é na escrita, tá? Então, vamos lá. Olha, eu sugiro que você fique por aqui essa semana a quem me perguntou para ir, apaguei, calma, gente. Essa videoaula vai ficar gravada, tá? Depois você pode clicar, assistir de novo e copiar. Pronto. Eu sugiro que você fique com a gente essa semana. Amanhã tem duas aulas incríveis, uma só de conversação, com exercício para baixar. Ó, você vai falar em árabe amanhã. Eu estou muito ocupado hoje. Você estava em casa ontem? Você vai responder perguntas do tipo árabe conversação, mas tem que estar inscrito na semana do árabe, tá? Gente, então pronto, joguei uma gíria, um ditado, toda live vai ter uma, tá bom? Agora vamos brincar um pouquinho, deixa eu me divertir também, né? Bem-vinda a Thelma, Arlau Sahla, Gessiel, Ana Khatib, de Portugal, Alhamdulillah, temos pessoas dos quatro cantos do Brasil, e eu já vi gente aqui de Portugal, Estados Unidos, quem mais está aqui fora do Brasil? Eliane, porque eu, rebundiró o saludo lá na Bia, seja bem-vinda, Andréa Trevisan, Andréa TR, Andréa Trevisan, que eu estou achando que é, porque mandou um salem, confirma aí, Andréa TR, não estou reconhecendo pela figurinha, Bruna Schrauer, Brimo, Arlau Sahla, muito obrigado pela presença, então vamos lá, ó, 160 pessoas presentes, quem não me viu no começo dessa videoaula e perdeu o começo, os 20 minutos, espera terminar essa live com calma e volte e assista do começo, pois falei da programação da Semana do Árabe, falei dos presentes que vão ser sorteados entre os convidados VIP, para você ser convidado VIP, basta se inscrever aqui na descrição, tá? Então, peraí, vamos lá, gente, vamos continuar aqui, quer ver? Ah, o Nasser Aburraus também está aí, esse eu conheço, meu querido irmão que estava aqui, fizemos vídeos incríveis na última semana do Árabe, foi? Um beijo, um abraço, deve estar em casa, are you at home, dear brother? I say marhaba to Maya, Emina, Naryam e Jana, e a minha querida cunhada Ersan, vamos lá, Angela Campos, boa noite, ah, vamos lá, gente, vamos continuar a dinâmica, então aqui a gente vai brincar, se divertir, tirar, ó, no meu script aqui, está dizendo para eu brincar com vocês em árabe, como se diz em árabe, tá bom? Então faz o seguinte, ó, eu vou pedir para você parar de teclar, claro, não sei se você quer mandar um marhaba, fica à vontade, mas, ó, eu vou colocar aqui uma palavra em árabe, não, em português, e vamos ver quem sabe em árabe, pode ser? Assim vocês aprendem algumas palavras, a gente vê quem está lá mais afiado, e algumas curiosidades, pode ser? Vamos lá? Então vamos, ó, eu vou começar com uma palavra bem fácil, quem é que sabe aí como é que fala em árabe? Bebidas. E aí? Como é que fala em árabe bebidas? No plural. Vamos ver. Enquanto isso, toba maselka. Muito bem. Ó, o Vinícius está com os dedos afiados hoje. Apareceu para mim o Vinícius. Mashrub. Muito bem. Mashrub. Acertou. Mashrub. Está vendo? Você que não sabia árabe, acabou de aprender uma palavra. Por favor, repita em voz alta, participe da aula. Mashrub. Esse risquinho em cima do U é para te lembrar que você tem que esticar a letra U. Mashrub. Bebida em árabe, viu só? Muito bem. Bem-vindo, Fuad Franco, de São Paulo, Boa Vista. São João da Boa Vista, desculpa. Regina. Minha primeira vez aqui no canal, moro em Jacutinga. Obrigado pela presença, Regina. Arleu Sarla. Estamos na Semana do Árabe. Vamos lá. Eu vou botar mais uma palavra aqui. Quer ver? Um verbo em árabe. Esse muita gente já sabe. Lavar a louça. Alguém sabe? Alguém sabe como é que é lavar a louça em árabe? Vamos ver. Vai, gente. Tem que parar esse Vinícius. Só ele responde. Brincadeira. Lilu, você tem que ser mais rápida. O Vinícius consegue... Para mim, apareceu o Vinícius de novo. Ejli. Ejli. Está vendo como de uma língua para outra? Em árabe, quando você fala Ejli, Ejli, Jaela Valossa. Ejli, Jaela Valossa. Muito bom para quem está acertando de primeira. Parabéns. Norberto Machado. Boa noite a todos. Um grande alegria participar do ensinamento do nosso querido Esté Bocha. Obrigado, Norberto. Você que é muito gentil. Muito obrigado. Vamos para a próxima palavra? Vamos. Vinícius, vai tomar uma aguinha? Vai? Vinícius, vai tomar uma aguinha? Vai pegar uma aguinha na geladeira? Rápido, gente. Enquanto ele vai tomar água na geladeira? Como é que fala em árabe? Mais novo. Como é que fala em árabe mais novo? Eu já dei a dica. Botei ali uma palavra só. Aproveita que o Vinícius foi no banheiro. Ou foi tomar água. Ou as duas coisas. Ava, ava, pá. Parabéns, Vinícius. Muito bom. Ajdad. Ajdad. E muita gente agora deve estar se perguntando. Peraí, professor. Professor, mais novo, uma palavra só? As línguas funcionam de maneiras diferentes. Se você já estudou inglês, você deve lembrar que, por exemplo, em inglês, para dizer mais velho, você diz older. Não é? Eu sou mais velho que o Nasser. O meu irmão. Eu sou mais velho. I am older. Mas tenho menos cabelos brancos. Acho que sou mais bonito. Vai voltando a script. Então, em inglês, older. Mais velho. Árabe também. Mais novo é uma palavra só. Ajdad. Ajdad. Então, está vendo? Aquele rapaz que perguntou para mim... O pessoal está rindo da piada. Será que o Nasser ainda está assistindo isso? Tomara que não, porque depois ele vai ficar bravo comigo. Mas vamos embora. Vai nada. Brincadeira. Gente, aquele rapaz que perguntou para mim... Posso ser fluente sem aprender a escrever? Pode! Olha isso. Bebidas. Mashrub. Lavar a louça. Ejli. Mais novo. Ajdad. E você sabe como é que esse monte de gente está respondendo, sabe? Porque já é aluno. Muito obrigado. Já assistiu a aula dos verbos? Aula de vocabulário? O comparativo dos substantivos? Uma aula fantástica. Agora, olha como é fácil o árabe. Gente, alguém me ajuda aí. Eu lavo a louça todos os dias. Eu quero essa frase em letra maiúscula. Yala. Menos o Vinícius. Peguei no pé do menino. Escreve aí. Eu lavo a louça todos os dias. Eu lavo a louça todos os dias. Vamos lá. Asdad, Hércules, Alex, Lilu, Ana Bejli. Opa! Agora eu acho que foi a Lilu. Ana Bejli Kulialma. É, agora sim. A Sara Almairi está aqui, minha querida sobrinha. Obrigado, Sara, pela presença. Você viu, Sara, eu dizendo, Ana Ajmal Minhalu Nasir? Ih, ele está aqui, da moça. Você nunca lavou a louça? Mentira! Quer dizer? Claro que eu lavei. Ele estava aqui no Canadá, me viu lavando umas três vezes. Nunca lavei a louça. Para! Vamos lá. Então, gente, voltando ao script. Olha como falar árabe não é difícil. Olha isso. Ana Bejli Kulialma. Sério, você que é novo por aqui. Vamos lá. Talvez a frase não lhe agrade muito. Lavar a louça todo dia. Mas olha onde eu quero chegar. Está vendo como falar árabe não é difícil através da transcrição? Por favor, repita em voz alta para você participar. Vai! Ana Bejli Kulialma. Ana Bejli Kulialma. Eu lavo louça todo dia. Mais novo. Ajdad. Sei lá, você quer falar, por exemplo, meu carro é mais novo que o seu. Sayarti Ajdad Min. Sayartak. Falar e entender árabe é muito fácil e prático através da transcrição. Vamos lá, senhoras e senhores. Continuando aqui a super videoaula, já estamos com 172 pessoas. Gente, vamos bater 200? Vamos, por favor. Pede aí para sua tia, sua esposa, seu marido, a sua irmã, que está em casa. Entra aí na live do professor. Manda o link, tá? Para mandar o link é fácil. Aqui, você está na live. Compartilhar. Viu onde? Compartilhar. O WhatsApp você manda para quem você quiser. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Vamos lá. Vamos para a próxima. Isso aqui está igual show televisivo, né? A gente tem um monte de coisinhas legais. Já falamos do ditado, gíria e provérbio. Já fizemos aqui o como é que se diz em árabe. Agora a gente vai para o quê? Deixa eu só apagar o quadro. O pessoal colocou algumas perguntas para eu fazer para vocês sobre mim. A produção disse, não, vai ser legal, né? Porque o pessoal que te acompanha mais tempo, curiosidade e tal... Aliás, falei em produção, eu vou agradecer a camisa bonita, vocês viram? Quem acompanha as semanas do árabe sabe, né? Eu estreio a semana do árabe com uma camisa nova. E é melhor do que nada, porque eu pedi as garrafas de água perrier, não ganhei. Pedir toalhas brancas, fio 150 egípcia, não ganhei. Pedir figo importado, pitaia, sabe? Frutas, nada, nada. No mínimo a camisa veio, né? Então, muito obrigado, produção, pela camisa da nova semana do árabe. Yala! Vamos lá! Deixa eu dar as boas-vindas para quem está chegando, não dê oi. Alexandro, Luciara, Nascimento. Olha, Lu falou que... Alelu é uma irmã. É Urti. Maurício Cury, bem-vindo. Em ti me jnúnik tir. Mária Rosmaiter, Ana Bejli. Gente, é que para mim tem um pouco de delay, tá? Às vezes, para você aparece o seu comentário, para mim demora um pouquinho. Yanni Nogueira, Ana Bejli. Yanni tem que botar o B na frente, tá? Se você fala Ana Isli, é eu lavar louça. Vai ser americana falando com sotaque. Então, diga Ana Bejli. Patrícia perguntou, Helio é bonito? Sim, Helio é bonito. Boa noite, Ibrahim. Maria Rosmeister, muito bom, obrigado. Isvânia. Ah, é Ulisses. O Ulisses está aqui, mas está na conta da esposa. Sueli. Cidinha. Machaula, obrigado. Meca Moreno, boa noite, bem-vindo. Yala. 174 pessoas. Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Alguém... Deixa eu não esquecer. A nossa querida Karen Manfredini perguntou a diferença de Eskun para Sekin. Por favor, me dê sua atenção, pessoal. Vamos lá. Isso aqui já é árabe intermediário. Eu vou explicar bem rapidinho, Karen. Depois me manda um e-mail e te mando detalhes. Karen, isso aqui é o verbo praticamente infinitivo para ser conjugado. Já o Sekin, ele não tem essas conjugações, pois ele é... Vou usar palavras técnicas. Ele é o pretérito, em árabe, pretérito do presente, que em português não tem equivalência. Mas eu traduzo assim. Na verdade, quando o árabe fala Anasekin bi, São Paulo, ou melhor, São Paulo, ele está dizendo literalmente, eu sou morador de São Paulo, tá? Numa tradução perfeita. Claro que se você pedir para alguém aí, um colega seu, um conhecido árabe, ele vai dizer Anasekin bi, São Paulo, eu mora em São Paulo. Anabeskul, eu mora também. É que aqui é professor, precisa saber esses detalhes, tá? Mas a dica é, Karen, aqui você conjuga. Aqui, ele só tem variação masculino, feminino e plural. Opa! E plural. Agora sim, tá? Então, homem diz Anasekin. Mulher diz Anasekin. E plural, Nahasekin. Me manda um e-mail, Karen, eu sei o que você tem e eu te mando mais detalhes, tá bom? E aula. Vamos lá. Senhoras e senhores. Continuando a nossa maravilhosa, primeiro encontro da Semana do Árabe. Adoro suas aulas, obrigado, CC. Coloca o seu nome para ler seu nome, por favor. Maria Rosmeister deu risada. Maschurub, Thelma. Thelma, você tá falando do Maschurub que é da bebida? Thelma, tá tendo delay, hein? Maschurub já faz uns 10 minutos. Vamos lá. Isso aí. Gente, continuando então nosso encontro. Se você entrou um pouco atrasado, não tem problema. Continue com a gente aqui ao vivo e a cores. Mande um oi para eu te cumprimentar. E às 21h, quando essa live terminar, você pode clicar no mesmo link e assistir do começo. Pois no começo eu falei da programação da Semana do Árabe, falei dos sorteios, dos presentes. Falei que amanhã vai ter duas super aulas gratuitas com exercício para baixar, mas tem que estar inscrito. Inscreva-se aqui embaixo. E eu vou continuar com a programação. Falei de dois ditados bonitos no começo. E aí, Shiktir, Betchu, Fiktir. Fizemos um pouco aqui do... Como é que se diz em árabe? E brincamos aí com o verbo lavar a louça, a palavra bebidas. Aqui, na programação, o pessoal colocou para eu falar... Você sabe sobre o estese? Então, vou eu, tá? Ó, de novo, é para interagir, brincar e deixar a coisa mais humanizada. Quem me segue há algum tempo vai responder. Quem não vai saber. Porque é legal para a gente aqui interagir, tá? Então, assim, ó, bem simples. A primeira pergunta é... Quantos irmãos o Estés tem? Quantos irmãos o Estés tem? Você sabe? Quantos irmãos de eu tenho? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo o chat, que eu perdi o chat. Voltando. Atenção. Só um pouquinho que travou aqui para mim. Foi, voltou, voltou, voltei. Ó, Andréa Trevisan botou três. É Andréa Trevisan? Você não respondeu Andréa TR. É Andréa, né? Que eu estou achando que é. Ah, essa aí... Pena que não vale prêmio, né, Andréa? Essa primeira pergunta. Acertou. Eu tenho três irmãos. A Sumaya botou quatro. Não, para. Não, não. A não ser que meu papai... Que meu papai está escondendo alguma coisa. Brincadeira, gente. O seu Mohamed já tem 81 anos. Se fosse, eu teria contado até hoje. Eu tenho três irmãos. Mas isso me leva a mostrar nomes. Eu vou colocar o nome deles em árabe. Será que quem faz aula de escrita vai saber o nome deles em árabe? Vamos ver? Eu sou o Jihet. Jihet. Em seguida, vem a minha querida irmã. Depois, o canadense. E eu tenho aquele irmão caçula. Que o pessoal chama de irmão poliglota. E aí, você consegue ler os nomes em árabe? Sim ou não? Vamos ver. Amira, Nasri, Omar. Ó, Bruna Sassrower. Muito bem. Muito bem. Ó, legal. Show, show. Ah, Vinícius. Agora você perdeu, irmãozinho. Vinícius, você atrasou agora, cara. Gelou aí. Ficou difícil. Ficou devagar. Só o Omar. Vamos lá. Então, Jihet. Amira. O meu querido filho mais velho chama Amir. Sem o Temar Buta. Amir. Amir. E a minha irmã, Amira. Feminino. Nosser. Nosser. E Romar. Muito bem. Olha só. A produção, nesse momento, falou para eu brincar com vocês, descrever o nome de vocês em árabe. A última vez que a gente fez isso numa live, foi uma loucura. Porque teve gente que colocou, ah, o meu nome, por favor, Marcos. Beleza. Teve gente que botou assim, eu quero o meu, da minha sogra, da minha tia, da minha irmã, da minha vizinha. Marcos, André, Felipe, André e Jussara. Aí me quebrou. Então, assim, para não perder muito tempo e não conseguir atender todo mundo, eu só vou dar uma seguinte ideia. Por favor, preste atenção. Então, eu, meu pai e minha mãe são libaneses, vieram do Líbano para o Brasil na década de 60. Nós nascemos no Brasil, menos o Romar nasceu no Líbano. Então, nós somos brasileiros filhos de árabes. E muitos filhos de árabes têm o nome árabe. É brasileiro, mas tem o nome árabe. Então, é fácil. Tá bom? Por exemplo, Samir. Você conhece algum Samir por aí? É o nome árabe. Samir. Mas e o contrário? O cara que se chama Marcos. A moça que se chama Fabiana. A gente consegue fazer o caminho inverso. Pela pronúncia, não pelas letras. Aqui que está a curiosidade, tá? Não pelas letras. Então, não importa se o Marcos é com C, é com K, é com CH. Marcos, não. Enfim, eu vou pelo som. Marcos. Fabiana, também. Se é com Y, se é com dois Ns, não vai fazer diferença. A gente vai pegar o som. Fabiana. Fabiana. Então, eu tenho uma sugestão. Se você quer seu nome em árabe, mande um e-mail, professorjieda.com e a gente vai te responder com prazer. Só não vai me mandar a lista da tua família até a terceira geração, tá bom, gente? Com o maior prazer. O seu nome, da esposa, do marido, dos filhos. Legal. Lembrando que, ó, vou fazer um gancho com o pessoal do que tal árabe. É. Um abraço aqui pra Karine e pro Temer. que tal árabe é uma empresa aqui no Brasil, de uma sociedade linda, de uma advogada brasileira e um designer lá da Turquia, juntos formaram o que tal árabe. Se você vai no Instagram, não vai agora. Eles fazem camisetas com o seu nome, nome da pessoa amada. Agora estão fazendo joias, semi-joias, prata, ouro, letra e tal. Se você quer fazer tatuagem, você quer o nome da sua amada, seu, pra botar na parede, eu faço pra você o simples, só pra você matar a curiosidade. Eles fazem artístico, tá bom? Ok? Yala. Vamos lá. Então, vamos lá. Isso, não tem V em árabe, vai ser um F. Tá, isso mesmo. Ok? Poliana, deixa eu responder a Poliana. Poliana Santos. Poliana, nós já estamos online desde 2018. Final de 2018 e minhas plataformas foram ao ar. Hoje eu falo pra você de boca cheia. que nós temos centenas de alunos formados falando árabe, lendo e escrevendo, falando, lendo e escrevendo, tudo junto. Eu sei que no começo, o seu comentário de aulas gravadas... Mas posso te falar uma coisa? Eu gravo as aulas assim, na frente do quadro, em pé. Você vê a minha mão, você vê a minha boca, você repete. Eu me aproximo, eu me distancio. Depois da pandemia, realmente explodiu no mundo as aulas online. Siga meu raciocínio. Não quero aqui criticar, mas fazendo a comparação, alguns professores de qualquer outra área, que às vezes usam a tela enorme, mas ele aparece lá no cantinho da tela, e no quadro você só vê ali as palavras aparecendo. E não, aqui, mesmo aulas gravadas, elas são muito assim. Você se sente numa sala de aula. Eu tenho o tempo perfeito de pedir pra você repetir em voz alta. Eu sei que parece, mas é. Pergunta pro pessoal que tá aqui. Eu falo assim, repita. Então, a interação, repetição, exercício, você faz. Eu saio da frente, volto, corrijo. E sim, nós temos um e-mail exclusivo só pra alunos, que eu respondo de domingo a domingo, de manhã, todos os dias, tô lá respondendo de maneira bem detalhada. E temos uma live mensal fechada por mês. Então, considere, considere, tá bom? E água. Gente, vamos lá. Voltando ao script. Voltando ao script. Obrigado, Débora. Obrigado por adquirir os livros. E eu te falo, Débora, se você, com os livros, adquirir uma das nossas plataformas, a de conversação, eu lhe prometo, as videoaulas, mais o livro, é como se você estivesse aqui em Foz de Iguaçu, Paraná, fazendo as aulas comigo em sala de aula. Eu lhe prometo. Uma coisa complementa a outra. Lhe garanto, tá? E água. Gente, vamos lá. Tinha outra pergunta sobre o professor? Tinha. Mas eu queria ir direto pra receita de doce árabe. Eu vou pra próxima aqui. Alguém sabe o nome da cidade no Líbano onde esse professor que nos fala nasceu? O nome da cidade no Líbano onde o professor... Ah, não. Peraí. O nome da cidade onde o professor nasceu. Não no Líbano, porque eu nasci aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O nome da cidade em que o professor nasceu, barra e morou no Líbano. Produção. Ficou ruim a folha. Vamos lá, gente. Só pra você me conhecer mais. Vamos lá. Poxa, obrigado, William Miller. Obrigado. Olha ali, ó. Muito obrigado pelo depoimento. Já fiz a plataforma, mas eu vou ser... Muito obrigado, Maria Rosmeister. Obrigado, de verdade, tá? Como eu disse, o pessoal no começo tem essa aula gravada. Será? Ah, eu vou dormir. Eu lhe garanto. Você não vai dormir nas minhas aulas, tá bom? Porque aqui, ó. É muito ativo. Como eu disse, tem gente que me assiste na TV, Smart TV. Tem gente que faz no tablet ou no celular. Você vira o celular assim, ó. Você tem a tela cheia. Então, é muito ativo. Voltando ao script, ó. Palmeira das Missões. Já acertou onde eu nasci. E Lela. Nossa, que legal. Ó, minha cunhada. Um abraço pra minha cunhada, Michele Mezari, também tá aqui. Palmeira das Missões. Muito bem. Michele, você sabia o nome da cidade lá do Líbano? Que legal, gente. Vamos lá. Ó, a Sumaya Saller. Não vale porque ela tá falando. Sumaya Saller. Você tá em Lela, Masbut? Muito bem. Então, gente, nasci no glorioso Rio Grande do Sul, numa cidadezinha pequenininha chamada Palmeira das Missões, que continua pequenininha desde os anos 70. Inclusive, é uma curiosidade. Eu nasci em 1974, dia 2 de maio. Aniversário da cidade em 74, dia 6 de maio, a cidade fez 100 anos. Foi um ano muito importante pra Palmeiras. Eu contei também de quando eu nasci, porque a minha querida mãe sempre dizia, por isso esse menino trabalha tanto. Porque nasceu no dia seguinte, no dia do trabalho. Deve estar certa, dona Samar. Yala. E no Líbano, que eu nasci no Brasil, com 12 anos, meu pai, minha mãe, todos nós nos mudamos pro Líbano, e lá morei por 9 anos. Eu morei numa cidadezinha chamada Lela. É isso mesmo, a Lela. E eu tinha uma aluna que falou assim, Lala Land? Lembra aquele filme, Lala Land? Isso aqui não, é só Lela. Uma cidadezinha bonitinha, interior do Líbano, pequenininha, bonitinha. Lá eu morei. Vamos lá. Gente, seguindo a nossa primeira live, que tá tendo um pouco de tudo, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui e falar. A didática do professor Gia denota. Poxa, obrigado, dona Paula, olha só que bonito. Adquira o curso, não vai se arrepender. Tá vendo? Então, assim. Obrigado, dona Paula, pelo depoimento. Eu só vou dizer uma coisa. Não adquira hoje, amanhã, depois de amanhã. Por quê? Presta atenção. Gente, deixa eu falar rapidinho da programação. Ó, hoje super live. Amanhã, duas aulas de uma hora a cada. Aula de escrita. Quer ver? Qual o nome da moça que aqui tava me perguntando? Por favor, você tá inscrita na Semana do Árabe? Porque se você tá inscrita, amanhã, você vai receber duas aulas gravadas. Uma de conversação e uma de escrita. E eu quero te ver aqui na terça-feira, na live aberta ou na quarta live fechada e me contar da sua experiência. Que tal? Que são aulas gravadas, tá? Amanhã, duas aulas gravadas com exercício. Tem que tá inscrito na Semana do Árabe. Professor, eu não me inscrevi ainda. Você pode se inscrever. Não agora. Não sai da live, que a gente tá com 191 pessoas. Depois você, aqui ó, clica a palavra mais. Mais. Clica mais de novo. Tá aqui embaixo, em azul. Aí você clica e você vai ter o convite e você se inscreve na Semana do Árabe, nome e e-mail só. Tá bom? Se você tiver inscrito, além das super aulas, vai concorrer a um dos cinco livros autografados. Eu não autografi ainda, claro, tem que saber quem vai ganhar. Mas eu vou autografar um por um e mandar pra quem ganhar. Chega na sua casa. Vai concorrer a um pote de doce vindo lá do Líbano. Esse made in Lebanon. Hallelujah. Ao chá. Caixinha de chá. E ao papiro. Que eu tenho que segurar com muito amor e carinho. Cadê o papiro? Caiu o papiro. Caiu o papiro, desculpe. Mas ele tá inteiro, peraí. E o papiro, que tá inteiro. E esse papiro, eu contei a história. Estava em Florianópolis, começo do ano, visitando a Kibuk, nossa parceira nas plataformas. Um abraço pra toda a equipe. Pedro, Felipe e toda a equipe. Passeando com a família ali na Orla, Bahia Norte. Vi uma tenda vendendo produtos árabes. Me aproximei. Senhor Mohamed. Se um dia ele me vê, um abraço, um beijo pro senhor Mohamed. Do Egito. Ele veio pra cá com 59, tá com 64, veio ganhar vida. Eu comprei dele esse papiro que veio, ele trouxe lá do Egito, tá? Vem com um certificado muito bonitinho, que agora caiu. Tá? O certificado, o certificado explica do papiro em inglês, em árabe, como é feito. Você pode enquadrar e tal. Ó, gente, eu vou botar ali na mesa. Espera. Pelo amor de Deus. Eu já recebi um monte de mensagens. Segura com calma meu papiro. Vai rasgar meu papiro. Pronto. Vamos lá. E aí, não perdendo o raciocínio, quinta-feira tem mais lives. Sexta-feira, dia 3 de março, nós vamos estar com todos os nossos cursos com baita desconto. O dia inteiro, na sexta-feira, todos os nossos cursos com baita desconto. E vai ter combo. Dessa vez, o combo é compre o curso e ganhe o minicurso de conversação. Eu não vou dar mais detalhes. Acompanhe a semana. Eu só estou dizendo isso porque a querida Ana Paula falou, compre, você vai gostar. Siga o que ela te disse. Só não compra ainda para você não perder promoção. Sexta-feira, dia 3, todos os nossos cursos com descontos especiais ou combos. Tá bom? Então, fica aí. Vamos lá. Gente, voltando ao script. Muito obrigado à presença de todos. Se eu não falei seu nome ainda, daqui a pouco eu falo. Obrigado pela presença. Usuário Lela, 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 não. Olha que legal. Tem razão. O nome das cidades dos meus pais no Líbano é Lela. Em árabe, Lá é não. Pois é. Um abraço a Dayana Alves. Felipe Derrer, Fabiane Ventura, Renata Hanna. Um abraço a Sandra Marconato, Rick Borges, Bele, Roberto Almeida. Obrigado. Padre Schultz, ou é Poliana? Yane, Marhaba. Vamos lá. Meninos e meninas. De novo, na dinâmica da Semana do Árabe, a gente também ia falar de comidas e bebidas. Eu vou tirar algumas dúvidas sobre nomes de comidas, as mais famosas, as mais simples. E nessa videoaula, a gente separou para vocês uma receita que eu vou passar aqui ao vivo e a cores, porque ela é fácil e deliciosa. Receita esta que eu vou tirar do maravilhoso livro da nossa querida Nádia Abib Sarrão. Um beijo e um abraço no coração da dona Nádia, que em fevereiro fez 95 anos, Mashallah. Um beijo e um abraço a Ricardo. A todos os filhos, em especial o Ricardo, que veio a Foz de Iguaçu e me trouxe esse presente. E nós aqui, tem uma videoaula de algumas semanas atrás. Não, vá agora, espera. Algumas semanas atrás, aqui no canal, tem uma videoaula falando do livro. E lá tem os links para você adquirir um para você também. Neste maravilhoso livro, tem a receita do famoso mamul. Alguém sabe o que quer dizer mamul? Alô, Marta Habib, Jorge Paraneto, Cacau, quem está aí? Regina, Carla Farghi. Vamos lá, eu vou dar uma dica. O nome desse doce mamul, nada mais é do que uma palavra no particípio do passado. Mamul. Alguém sabe o que quer dizer mamul? E aí? Vamos ver. Mamul. Alô? Mamul. Peraí, é lindo, comprei algumas vezes, né? Adivinha quem? Sim, o Vinícius. Feito. Ser o doce que já comi, ele é excelente, mas não sei o que significa, falou a Tuliana. É o doce, é o doce, muito bem. Vinícius já matou a charada. Vamos lá. Senhoras e senhores, me dá a sua atenção. Olha que legal. O nome do doce, eu vou mostrar de novo, tá? Ó, um beijo para a dona Nádia. Seu livro aqui está me ajudando a fazer essa aula. Olha o mamul. Gente, mamul, mamul veio do verbo amel. Fazer. Feito. Sabe em inglês? Do. Done. É o participio do passado. Então, se você não sabia, um beijo para minhas cunhadas e seus esposos e filhos, que também gostam de doce árabe, e eu duvido que eles sabiam que mamul quer dizer feito. Estragou um pouco da magia do doce. Mas é isso que quer dizer mamul, feito, acabou, tá? Então, vamos lá. Gente, você não precisa anotar agora a receita. Você pode só prestar atenção e depois você assiste essa live de novo e anota e faz. E quer saber? Manda para a gente uma foto lá no Instagram. Arroba Fale Árabe. Se você não segue a gente ainda no Instagram, você está perdendo muito. No Instagram, quase todo dia a gente manda um sabah al-hayr e umas frases bonitas e uma produção. A dinâmica lá, diferente aqui do YouTube, ela é conta-gotas e é quase que diária. Nos siga lá. Nos mande a foto do seu mamul. A minha querida cunhada, Michele, só sabia comer. Está vendo? Minha cunhada, Michele, e a Andréa, ambas com famílias, claro, uma em Foz, outra em Curitiba, amam doces árabes e quem não gosta, não sabia, quer dizer feito. Então vamos lá, Michele, anota aí, cunhadinha, ingredientes. Anota não, só escuta. Uma xícara de manteiga derretida, meio quilo de semolina média, 300 ml de leite. Só, só, para massa. Uma xícara de manteiga derretida, meio quilo de semolina. Gerardo, o que é semolina? Gente, semolina nada mais é do que trigo, só que ao invés dele ser moído a ponto de virar farinha fofa e branca, a moagem dele, existe essa palavra, né? Moagem. A moagem dele é feita num ponto que ele fica grosso. E quando a dona Nádia botou aqui semolina média, é porque em alguns mercados tem a semolina grossa e a média e a fina. Ela, aqui na receita, sugere a semolina média. Eu já comi com semolina fina, fica muito... A massa fica muito fina, às vezes nem fecha. Então vamos seguir o que a Setunádia falou. Se você não achar semolina na sua cidade... Hoje em dia na internet é fácil, né? Você entra online, tá? A Magalu, o Magazine Luiza, vende até papel higiênico. Compra aí, meio quilo semolina média, 300 ml de leite e a xícara de manteiga derretida. Recheio! Recheio! 300 gramas de nozes moída. Já compra moída que é mais barato. Tá vendo que esse professor tá preocupado com o seu bolso? Ó a dica! Gostou, dona Nádia? Se você compra nozes inteira e vai moer, vai desverdezar maçare. Já compra noz moída, é mais barato. Vai ter que moer mesmo. 300 gramas de nozes moída. Uma xícara de açúcar cristal. Uma colher de chá de flor de laranja. Chá de flor de laranja. Que deve ser o mazarr, água de rosas. Não é fácil também comprar, adquirir. Porque às vezes, se for o mazarr, a garrafa é caríssima. Porque usa-se muito pouco cada vez, tá bom? Depois manda e-mail pra senhora Nádia e pergunta se pode substituir por outra coisa. Modo de fazer. Amassar e deixar descansar por três horas. O quê? Amassa. Amassar e deixar descansar por três horas. Retirar em porções do tamanho de uma noz. Então, você tira aí uma bolinha do tamanho de uma noz. Abrir com a palma da mão em formato de concha. Você tem que abrir em formato de concha pra botar o recheio. Colocar uma colher de sobremesa do recheio. Aquela sobremesa maravilhosa. Noz moída, xícara de açúcar e o chá de flor de laranja. Fechar no formato de trouxinha. E agora vem o pulo do gato. Espera. Você tá vendo que na foto tem uma forma de madeira? Essa forma, em lojas, mercados árabes, ela custa 15 reais. É bem baratinha. Porque ela é de madeira. Não tem nada demais. Aí a pessoa coloca aqui e empurra pra fazer o formato. Mas eu vou ser bem sincero. Se você não tem o formato em madeira, tá? Eu acho que não tem problema de você... Não tem problema de você, quando fizer ali a conchinha, botar o recheio e fechar, você tentar com a mão fazer um formatinho bonito, tá? De meia esfera. Aí a dona Nádia fala, faça sucos na superfície. Sabe por quê que tem que fazer? Porque a forma faz sucos. Se você não tem a forma, você mesmo faça umas ranhuras na superfície, leve ao forno quente por 40 ou 50 minutos, retirar do forno e pulverize com açúcar. Por isso que é bom ele ter essas ranhuras pro açúcar ficar preso nele. A dica é pra que o mamul fique com a superfície irregular pra reter o açúcar. Utilize o molde de madeira e aperte com os dedos. Foi o que eu falei, tá bom? Pronto. Tá aí dada uma receita de mamulho. Se você fizer, não vale comprar. Papai do céu, tá vendo? Não vale comprar e mandar foto. Tem que fazer. Faz, manda foto no arroba Fale Árabe e a gente vai publicar. Beijo no coração da dona Nádia e família. Yalua! Vamos lá! Onde estamos, pra onde vamos? Daqui a um minuto a gente completa uma hora de live ao vivo. Boa noite, Gui Mesquita. Leila Janot, o recheio de támaras é também muito gostoso. Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu amo essas lives. O pessoal já tá interagindo. Tem razão, Leila. Ao invés de colocar nozes com açúcar ali, o pessoal pega a tâmara, né? A tâmara tira o caroço, é claro, faz aquela massinha e mete dentro. Tranquilo. Ó, ela achou a Paula Apoliana que ia dar com tâmaras. Eu e minha querida Jaqueline Esboza preferimos com nozes, tá? Gosto é gosto. Imagina. A gente gosta com nozes. Olha a Cristina Dere. Em vez disso, liga pra Albaien. Olha aí, ó. Olha a propaganda pro Albaien. E é verdade. Eu sou fã da loja de doces Albaien. Aliás, quando alunos vêm pra Foz do Iguaçu, já tive o prazer de conhecer alguns que vieram passando por Foz, passeando, enfim. Me contactaram pelo Instagram ou pelo e-mail pra pessoal. Nos encontramos aonde? No Albaien. E acredite, este professor paga docinho pra você. Olha que delícia. Você come um doce maravilhoso e não paga nada. Sejam bem-vindos. E aula? Vamos lá. Tá. A Maria Izete. Você pulverizar açúcar com canela fica ótimo. Ó. Lá vem as dicas. Um abraço pra Maria Izete Moraes. Que já me disse que chama de Marisete, né, Marisete? Você pulveriza açúcar com canela. Ó, tá vendo? Eu gosto de pistache. Ó. A Fátima Bezerra é nível pistache. Ektirhali. Ektirhali, Fátima. Pera aí, pera aí. Ó. Vamos voltar pro árabe também. Pistache, em árabe. Fustuk halabi. Olha que nome bonito. O pistache, em árabe, chama-se Fustuk halabi. Que quer dizer amendoim de halab. Halab é uma cidade no norte da Síria chamada Alepo. Se você olhar o mapa da Síria e o mapa do Líbano, esse é o Líbano, esse é o Mediterrâneo, aqui tem a Turquia, só pra você se localizar, tá bom? Turquia, Síria, Líbano. Alepo é a segunda maior cidade do Líbano, da Síria. Em árabe, chama-se Halab. Pistache, em árabe, Fustuk halabi. E a Fátima, eu ia brincar com você. Brincar não, falando sério. Turquia, Ketir, Hali. Muito caro, prima. Vamos ficar no, como é que chama? Nas nozes. Vamos ficar nas nozes, mais barato. Vamos lá. Yala. Delicioso. Verdade, verdade. Vamos lá. Tá vendo que legal o comentário da Jubaque? Fiquei feliz agora. A Ju disse, fale árabe. É completo. Idioma, cultura e masterchef. Muito bom. Obrigado, Ju. Que lindo, professor. Ah, viu, Fátima? Pouca gente sabia que em árabe, pistache é Fustuk halabi. Amendoim de Alepo. Porque já foi um grande produtor no mundo árabe. Agora, Ju, Ju, vamos mudar de assunto? Porque se falar muito de comida, vamos pegar no meu ponto fraco. Se começar a falar, professor, e aquela comida, como é que prepara? Ó, danou-se. Vamos mudar de assunto? Até porque a gente já tá com uma hora e três minutos de live. Gente, vocês são maravilhosos. Olha só. Eu tenho certeza que essa Semana do Árabe já é e vai ser um sucesso. Porque, olha só, a gente preparou... Deixa eu mostrar pra vocês. A gente preparou... Desculpa, eu vou mostrar. Não tem problema. A gente preparou tanto conteúdo... Vocês não têm noção. Dá pra fazer umas dez lives, tá? Ah, e deixa eu contar um... Não é um segredo, mas é uma coisa pessoal minha. Você tá vendo que tá tudo feito à mão? Eu, pessoalmente, gosto muito de escrever à mão. Então, a preparação pra live, os temas, roteiro e tal, tudo fiz à mão. Gosto muito de escrever à mão. Uma curiosidade. Lembra que eu falei que eu sou autor de seis livros? Vou até mostrar pra vocês. Eu escrevi seis livros. Quatro de inglês e... Dois Pro Árabe, juntando esses livros, dá mil e quatrocentas e vinte páginas, mais ou menos. Tudo feito à mão. Eu gosto muito de escrever à mão. Então, quando eu os escrevi, eu os fiz à mão e alguém digitou. Tá? Secretária, pessoal da Dizal, enfim. Claro, depois eu pegava o digitado e revisava. Mas o original é à mão, tá? Sempre gostei de escrever à mão. Mas olha o que eu tava falando. Nós vamos já encerrando esta live. Ela é pra durar uma hora, já estourou o tempo. Poderíamos ficar aqui um tempão, é ou não é verdade? Mas, ó, antes de você ir embora, por favor, não vá embora. Antes de colocar o nome da sua cidade, por favor. É tradição das lives da Semana do Árabe não ir embora sem colocar o nome da cidade, por favor. É bonito. Vai ficar registrado pra sempre. Daqui a cem anos, meus tataranetos, inshá-la, vão olhar e dizer olha lá, o Jô do Jiré dando aula. E tinha gente de Brasília, Ibiúna, Curitiba, Vitória, Curitiba, Florianópolis, Capital Paulista. Por favor, não vá embora sem colocar o nome da cidade. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, Caxias do Sul, Boston, Flórida. Não, o quê? Boca Raton, Flórida. Brasília, Diadema. Ah, tem gente ligada. Rosana Gomes. Gente, desculpa, vocês estão botando o nome da cidade. Mas a Rosana Gomes botou. E a palavra-chave. Rosana, você tá esperta, hein? Pera, deixa eu falar o que é a palavra-chave. É pro fim da aula, Rosana. Palavra-chave. Segura aí, Rosana. Segura. Deixa eu continuar. Olha que bonito. Minas Gerais, Passo, Recife, Santos, Salvador, Camboriú, Uberlândia. Obrigado, obrigado, obrigado. Edmonton, Canada. Cachoeira, Cambé, São Luís, Recife, Juiz de Fora. Gente, a produção aqui já deixou a palavra da frase senha pra eu mostrar. Que palavra senha, professor? Presta atenção. Estratégicamente pediram pra eu falar bem no final, porque assim a gente mais ou menos garante que as pessoas merecedoras de ter mais chance de ganhar o sorteio vão assistir até o final. Gente, presta atenção. Isso. Pode colocar botando nome na cidade. Obrigado. Pode colocar. Eu vou explicar. Nós vamos sortear, como eu falei, os cinco livros, o chá, o raleu e o papiro entre as pessoas inscritas na Semana do Árabe. Se você não se inscreveu, você não vai concorrer. Agora, você triplica as suas chances se na quinta-feira quinta-feira, dia 2 do 3, até as 18 horas, você mandar no e-mail professorjihad.com você manda a frase-chave, a frase-senha. Eu vou mostrar a primeira palavra. Anota aí. Essa é a primeira palavra. Eu não sei por que eu estou falando baixinho agora, mas é para criar clima de tensão, de mistério. Anota. Essa é a primeira palavra. Foi. Amanhã, nas duas videoaulas, tem que assistir as duas. Amanhã, nas duas videoaulas, vão aparecer mais duas palavras. Aí, você junta essas palavras. Até quarta-feira. Quarta-feira, você vai formar uma frase. Quinta-feira, você manda para a gente. Professorjihad.com Bem fácil. Manda assim. Professor, a frase-senha é... Pronto. A produção vai imprimir mais dois cupons e você concorre com três cupons a todos os prêmios. Beleza? Então, tá. Agora sim, eu vou voltar aqui a dar um obrigado para Três Pontos Minas Gerais, Peruíbe, Caraca... Nossa, peraí. Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo. Um abraço, pessoal do Litoral Norte. Estejam todos com Deus, inshá-loa. Tuzfihala, redilu. Abu Paimã, em, isso. Luciana, Luciara, isso. Amanhã será live? Não? Maria, amanhã, se você está inscrita, espero que esteja, você vai receber no seu e-mail um link especial. Você clica e vai assistir uma aula de árabe conversação e outro link com árabe escrita, com exercícios para baixar. Terça-feira tem live aberta. Quarta tem live fechada, só para convidados. Uberlândia. Carla Succar, Vinícius, qual cidade? Oh, a Carla Succar quer saber de onde o Vinícius é. Brincadeira, gente, desculpa. Eu não sei se o Vinícius é casado, não, estou brincando, desculpa. Eu não vi o contexto, agora foi. Vamos, Emerson, região metropolitana de Porto Alegre. Ah, gauchada! A gauchada tem aqui um cupom extra, tá? Brincadeira, gente. A produção já fez cara feia para mim. É que eu sou gaúcho. A gente podia, né? Brincadeira, tá? Vamos embora, vamos. Esse primo é uma comédia, obrigado. É um elogio. Então, Cantinho, será que fica bom com o Damasco? O que a Jéssica está falando? Ah, do Mamul! Jéssica, se fica bom com o Damasco, acho que fica. Claro, você está falando daquele Damasco ressecado, né? Óbvio. Deve ficar. Manda foto lá no Instagram. Eu sou do Rio. Poliana, na Semana Árabe, em 100% do zero, consiga... Sim, Poliana! Poliana, nessa Semana do Árabe, amanhã, Poliana... Estou respondendo a Poliana que perguntou. Poliana, amanhã, se você está inscrita na Semana do Árabe, vai receber uma aula sobre verbos em três tempos. Você vai aprender a falar e entender. Vai fazer exercício. quarta-feira, vou corrigir para você. É para iniciante, sim. Escrita também. Vamos. Sou gaúcho e muçulmano. Ó, o Everson vai dizer que também torce para o São Paulo agora, só para ganhar mais cupom. Ih, falei que eu torço para o São Paulo? Vão dizer que diacho de gaúcho torce para o São Paulo? Até meu cunhado, Carlos Schneider, casado com a Michelle, que não é gaúcho, mas torce para o Grêmio. Eu torço para o São Paulo. Torcia, tá, gente? Só para deixar claro, faz uns 10 anos que eu não acompanho nada de futebol. O Tarek sabe mil coisas a mais do que eu. Adivinha para que time o Tarek e meu filho estão torcendo? É inacreditável. Eu conto na live de terça, tá bom? Vamos, eu tenho que ir embora. Nossa, olha que legal. Flávio Gomes, Xinguará, PA o quê? Paraíba? Que legal. Lisboa, obrigado, Cadu. Vá, Lisboa já é madrugada. Angelina Rami, de Foz do Iguaçu. Oi, vizinha. Brincadeira, não é minha vizinha, mas obrigado pela presença. Xucran ou Xucran, tanto faz, Heron. Contanto que a pronúncia esteja certa, você pode escrever até com X. O importante é falar Xucran, com N, muito bom. Barbosa de Palmeiras, ah, 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 qual Palmeiras? Não de Missões, né? Ó, a Jaqueline me corrigiu, é do Pará. Eu falei o quê? Paraíba? Por isso que eu falei, meu ponto fraco. Quando o pessoal coloca as siglas, gente, são 26 ou 27 estados. É muita coisa. Você viu que mesmo? Você viu que a Jaqueline já corrigiu. Pará. Poxa, Jaqueline, bota uma vírgula, um ponto de interrogação. O seu Pará ficou tão seco, amor. Fiquei preocupado agora, vou dormir no sofá. Paraíba, EPB, professor. Viu? Estupá, estupá. Pronto. Vamos lá. Ó, a Maria disse que 2 de março é birthday, desconto, please. Maria, me manda um e-mail, você merece, manda um e-mail. Aí, ó, Maria, 27 estados. Eu te vi, eu te vi, até indo embora há 10 minutos atrás. 27 estados. Vamos lá. Um abraço para Aracaju, Bahia. Sou de São Paulo, mas moro em Manaus, Amazonas. Obrigado pela presença, Benanha. Mato Grosso, Mato Grosso, Cascais, Lisboa, Cadu, que legal, gente. Ó, de novo, tá? Muitíssimo obrigado. Ó, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá. O que mais? Meu Deus, 26 estados. Viu? Muito obrigado, Maurício. Eu acertei, eu falei 26 estados e o Distrito Federal, né? Então, não são 27. Vamos entrar na discussão? Vamos, quer ver o Botafogo? Gente, biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? O que vocês acham? Vamos ficar aqui até meia noite agora. Volto em Foz, fim do ano. Cristina, sério, seja bem-vinda a Foz do Iguaçu. Mande nos e-mail, no pessoal, ou no Instagram e a gente combina na doceria árabe, tá? Ih, professor, isso aí. Boa noite. Boa noite. Blacha, o que é Vina? Rosalvo, Neto, Vina, é uma cidade? Biscoito. Vamos lá. Quer discutir salsicha ou vona? Vona? Ah, Vina, vona, vai até meia noite isso aqui. Vamos lá. Gente, muitíssimo obrigado por essa maravilhosa noite de domingo. Fiquem todos com Deus. Não deixe de, não, não deixe de, se inscrever. Não fique de fora da Semana do Árabe. Aqui embaixo tem o link. Se inscrevendo, você recebe as videoaulas fechadas. O link da live fechada de quarta-feira vai concorrer aos prêmios, aos presentes. Forme a frase mágica, senha e triplique as suas chances. Muito obrigado de coração, tá? Tivemos aí pico de mais de 186 pessoas. Não é brincadeira para um domingo à noite. De coração, muito obrigado. Nos vemos amanhã em aulas gravadas maravilhosas. E terça-feira outra live dessas. Terça-feira, 20 horas do horário Brasília, tá bom? Brasília, Distrito Federal e os outros 26 estados cujo fuso horário muda. Mas estaremos aqui. Agora estou dando uma que eu sei. Então, tá bom. Fui. Boa noite. Salam. Salam. Espera aí, Marcelo. Marcelo, você está indo aí? Ó. Salam. Eu posso. Aqui, ó. Opa. Não é ele meu dinheiro. Salam. Oi. Boa noite.